Sabe por que você é enlouquecido por rede social? Porque eles fazem isso, a culpa não é sua. Então eu vou falar pra vocês agora seis coisas que as redes sociais fazem e que deixam você completamente transtornado por elas e aí você para de trabalhar, para de amar, para de cuidar do filho, para de fazer qualquer outra coisa que é muito mais legal, inclusive limpar o cocô do seu cachorro. Se liga, notificações a toda hora aparecem na sua telinha do celular que algo chegou novo, que algum amigo comentou, que alguém falou alguma coisa, que alguém publicou alguma coisa e você fica enlouquecido, desligue as notificações e vai ler um livro. O feed é pra sempre. Se tu ficar rolando lá pra baixo, rolando lá pra baixo, rolando lá pra baixo, é infinito, vai ficar lendo pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Escolha, tu quer ler pra sempre os feeds e as bobagens que os outros estão escrevendo ou tu quer ler pra sempre, sei lá, Dostoiévski? A maior sacada de todas. Algoritmos. Facebook fez isso. Os algoritmos conseguem entender facilmente e rapidamente do que você gosta. E aí cria a famosa bolha. Na bolha todo mundo diz que tu tá certo. Na bolha toda a bobagem que tu lê é muito parecida com a bobagem que tu escreve, que tu pensa. Tu não consegue chegar em nada diferente do que pensa. E aí tu vira um pateta. Tu acha que só o que tu pensa tá certo. Fica dentro de uma bolha. Tu não discute com ninguém. Tu não aprende com ninguém. Quando a gente não lê o outro lado, não ouve o outro lado, a gente não aprende nada. Saia da bolha. E o algoritmo faz isso com você. E toda hora tem uma novidade. É por isso que você é fanático. Daqui a pouquinho o Instagram colocou uma carinha nova. Daqui a pouquinho o Facebook fez uma coisinha nova. Daqui a pouquinho o Instagram fala, Faça uma pergunta pra mim e você fica quatro horas respondendo perguntas idiotas com respostas idiotas que não vão fazer nada pra melhorar o mundo. Não caia na deles. Eles todo dia colocam uma novidade pra você se sentir fresco. Alguma coisa nova na minha rede social favorita. E aí, o seu filho batendo na sua perninha pra brincar contigo e tu ali. Prazer. Sabe quando você come algo que você ama? O nome disso é prazer. É isso que uma curtida em rede social faz. Ela atinge o seu cérebro e você fica com prazer de ver que aquela foto tá sendo curtida. Aí você vê aquela foto daquele jeito recebeu tantas curtidas. E aquela foto daquele outro jeito recebeu menos curtidas. E tu começa a seguir esse padrão. E tu começa a viver por likes. E daí? Leonardo da Vinci nunca teve nenhum like. E aí tu vai lá e compra o relógio inteligente. Que também te liga. E aí tu tem o celular inteligente, que também te deixa ligado. E aí a tua televisão é smart com aplicativos. E aí pra onde tu olha na tua casa, tu fala daqui a pouco e tem uma mulher respondendo pra ti dentro de uma caixa acústica. Todos os gadgets vão te trazer alguma ocupação. E a tua cabeça vai ficar só dentro das famosas redes sociais que não te deixam crescer. Tá na hora, rapaziada. Da gente prestar atenção na vida real. Isso aqui não é a nossa vida. Tá na hora, rapaziada. Tchau. 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 Obrigado.